Fala pessoal, tudo bom? Eu tô muito emocionado, de verdade. Eu acho que é o cansaço, são 168 dias dessa batalha, quase meio ano. Eu fiz lá o post do Lezinho pra homenagear o tio Juliano, que é o irmão. Veio aí de uma cirurgia do coração gravíssima, quase infartou, um homem jovem, forte. Infarto pra essa idade é fatal, mas Juliano escapou com interferência de vida. E eu tô vendo os comentários de todo mundo, todos vocês aí que estão tecendo uma ordem de elogio pra mim, vocês têm minha promessa. Eu vou ser um pai exemplar. Eu vou dar o meu melhor pro meu filho. Se Deus quiser, daqui a pouco eu tomo posse daquilo que me pertence e eu vou viver pra criar esse menino. E eu sequer penso em outro relacionamento, eu vou viver pra criar esse menino, vocês têm minha promessa, viu? Mas o azar da âmbito do ar é que eu vou aguentar.